Hello, moninscritos e ainda não inscritos, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy Wilkinson, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Continuando a série de como criar um tema de uma forma profissional no seu Samsung, no vídeo de hoje eu vou mostrar como configurar e personalizar o seu painel rápido. Muita gente me pergunta se tem como tirar esses ícones aqui da barra de status ou como eu coloco o meu relógio do lado direito. Essas e outras perguntas eu vou responder nesse vídeo, mas antes gostaria de pedir, se você ainda não for inscrito, inscreva-se para ajudar o canal a crescer e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda bastante. Então agora sem... Bora lá? 1, 2, 3, let's go! Para configurar e personalizar o nosso painel rápido, nós vamos utilizar o Quickstar. Eu vou entrar aqui no meu Fine Lock. Quickstar, para quem não conhece, é um dos módulos do Fine Lock. Tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock Fine Lock. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês, onde eu explico como utilizar todos esses módulos do Fine Lock. Então o módulo de hoje é o Quickstar. Vou clicar no Quickstar e vou começar por Style Your Own Quick Panel. Eu vou personalizar o meu painel rápido. E aí você vai me perguntar, mas não dá para fazer isso pelo Theme Park? Dá, eu mostrei que dá. A questão é, pelo Theme Park você só vai personalizar, você não vai configurar e eu hoje quero mostrar também como configurar. Eu estou utilizando o meu A72 Violeta. É um aparelho relativamente novo, então eu ainda não criei nenhum painel rápido para ele, nenhuma personalização especial aqui no Fine Lock. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no mais, e cada círculo desse corresponde a um item aqui no painel rápido. Vocês podem trocar as cores desses itens através dessas bolinhas. Como o meu tema é preto e branco, eu vou personalizar em preto e branco. Vou começar pelo modo claro. Vou vir aqui nessa bolinha e vou escolher o preto. Essa daqui eu vou escolher o branco. Já está branco, mas eu só vou confirmar para ficar branco mesmo. Essas cores são para os itens ativados. Para os itens desativados, eu vou fazer o oposto. Então eu vou clicar nessa daqui, vou escolher o branco. E aqui está preto, mas eu vou escolher o preto para garantir. Eu posso vir aqui nesse color e escolher já um tema branco, porque aí já vai ficar com fundo branco. Eu quero mudar esse fundo das notificações, então eu vou clicar nessa bolinha, vou escolher o preto, e eu não vou ver o que está escrito, então eu vou vir nessa outra bolinha e vou escolher o branco. Nessa bolinha, você pode mudar a cor de fundo para o seu painel rápido. Como eu disse, o meu é preto e branco. No modo claro, eu vou deixar branco. Você pode também escolher a transparência desse background. Você pode clicar aqui e como eu estou escolhendo o branco, eu posso colocar bem transparente, totalmente transparente, ou voltar aqui e colocar um branco bem forte. Então, no modo claro, eu vou deixar 50% de transparência. Vou ver aqui, vou colocar mais ou menos aqui. Ok. Essa outra bolinha é para você trocar as cores do estilo de notificação, de onde vem escrito o estilo de notificação. Por exemplo, você está recebendo uma notificação de e-mail, aí aqui vai aparecer notificação de e-mail. Então, eu vou deixar preta, e aí você vem aqui nessa seta, e você vai escolher as cores para a sua barra de brilho. Normalmente, ela tem uma cor e aqui é meio transparente, né? Conforme você vai aumentando, vai cobrindo essa transparência. Então, eu vou fazer branco para o progresso e preto para o background, que é aquela parte que vai sobrar, que você ainda não aumentou. Agora, eu vou repetir o processo para personalizar no modo escuro. Então, eu vou tocar aqui, vai estar no modo escuro. Eu vou utilizar as mesmas cores, porém, opostas. Então, eu vou vir aqui, já vou escolher um preto. Vou vir aqui, vou escolher um branco. E aqui nos itens, eu vou escolher um preto. Nos ícones não ativados, ele já está com pretinho, mas eu vou colocar aqui só para me certificar. E aqui no item branquinho, o background das notificações, eu vou escolher branco. E as letras das notificações, eu vou escolher preto. Aqui, eu vou deixar branco mesmo. E aqui, no background do painel rápido, eu vou escolher um preto, porém, eu vou deixar bem forte, sem transparência nenhuma. E aí, a gente vai notar a diferença. O branco, eu deixei com 50% e o preto, eu vou deixar sem transparência nenhuma. Ok? Vou vir aqui no progresso e vou escolher preto. E aqui no background, o branco. E está pronta a personalização do painel rápido. Vou vir aqui e vou salvar. Salvei, acabei de criar um modelo de quickpanel. Vou vir aqui e vou aplicar. De volta aqui no quickstar, você tem essa última opção, que é Open Quickpanel Directly. Se você fizer assim, você só vai abrir uma parte e depois você abre toda. Se você ativar essa opção, você pode escolher abrir só as notificações, fazendo assim, ou deslizando pelo lado direito e abrir todo o seu painel. E nesse slide, você controla a posição. O meu está no meio, ou seja, se eu fizer do lado esquerdo, notificação. Do lado direito, abre todo o painel. Se eu jogar tudo para cá, ele abre o painel direto. Se eu jogar tudo para lá, ele abre a notificação direta. Então, o ideal é deixar aqui no meio. Se você vier no meio, ele já abre o painel direto. Outra coisa bem legal, é que quando você abre o seu painel rápido, você tem quatro itens na linha, três linhas e quatro colunas. Se você ativar essa função, Show Quick Bottom Grid, quando você abrir o seu painel rápido, você vai verificar que você continua tendo três linhas, porém, você passa a ter cinco colunas. Em cada linha, você vai ter cinco itens. Você vai possuir um número maior de itens direto aqui na sua primeira tela, evitando que você tenha que passar várias vezes. Se você quiser ordenar as notificações pelo último update, você vem aqui e ativa essa função. Em Clock Settings, a gente vai mudar o relógio. Então, você vem aqui, o meu relógio está aqui, lado esquerdo, com formato de 24 horas. Se eu quiser um formato de 12 horas utilizando AM, PM, eu ativo aqui. Ele ainda está mostrando 12, porque é meio-dia, mas depois vai vir para 1, ao invés de 13. Você pode simplesmente tirar o relógio da barra de status. Pode ver que não tem relógio aqui. Ou você pode colocar o relógio do lado direito, que é assim que eu utilizo no meu A71. Como eu disse para vocês que dava para tirar os itens da barra de status, eu vou deixar sem o relógio. Então, vou voltar aqui e vou começar a personalizar essa barra de status. Você vem aqui em Visibility of Indicator Icons e aqui, System Icon, você vai escolher quais ícones você quer que apareça aqui na sua barra de status. Se eu não quero nenhum, eu vou desmarcar tudo. Tudo desmarcado. Você vai ver aqui que não tem mais nada na minha barra de status, a não ser a porcentagem da bateria. Mas como a gente tira isso? A gente vem aqui em Configurações, vai descer até Assistência do Aparelho e Bateria, vai clicar aqui em Bateria, vai descer Mais Configurações de Bateria, Exibir Porcentagem de Bateria e vai desativar. Não tem mais nada na sua barra de status. Olha que lindo, que maravilha. Muito fácil, não é? E esse é o resultado da nossa configuração e personalização. Aqui na barra de status, você não vai ver mais nenhum item. Esse é o painel rápido do modo escuro. Pode ver que está assim bem forte, não tem nenhuma transparência. Essas são as notificações no modo escuro. As notificações no modo claro. Percebam que tem uma certa transparência, porque eu coloquei 50% para ficar só a metade transparente. e o painel rápido no modo claro. Também bem transparente, dá para ver o fundo wallpaper com os aplicativos e bastante itens aqui na primeira tela e menos aqui na segunda. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.